Há exatamente 25 anos, estreava a comédia Kenan e Kel, de 1996 a 2000. Atualmente, os protagonistas da série vivem momentos bem distintos em suas carreiras. Lembro o mais antigo do Saturday Night Live, Kenan Thompson foi indicado dois prêmios M neste ano, já que o Mitchell não teve muito sucesso e continuou suas atuações em produções infantis. Thompson é um estudante do ensino médio que trabalha em um mercadinho. Ele é o melhor amigo de Kel Kimbley, Mitchell, um jovem não tão brilhante que é apaixonado por refrigerante de laranja. Sempre em busca de tirar vantagem, a dupla entra em diversas confusões. Se sua infância foi marcada por este clássico da comédia, deixa seu like e se inscreve no canal. Para comemorar o aniversário de 26 anos da série, o Fat Lou e Nostálgico mostra por onde anda o elenco de Kenan e Kel. Kenan Thompson Em 2013, Thompson entrou para o elenco do Saturday Night Live. O icônico humorístico americano transformou o ator em uma referência do riso. Membro mais antigo da produção, o comediante ganhou uma série solo com seu nome. E já na primeira temporada, ele foi indicado ao M 2021 na categoria de melhor ator em uma série de comédia. Pelo seu trabalho no SNL, ele também concorreu como coadjuvante e premiações como Melhor Música e Letra em 2018. Saturday Night Live, Kids, Choice Awards de Ator de TV Favorito. 1994, All Dead. O ator e comediante Kenan Thompson, conhecido pelo seu trabalho nos humorísticos Saturday Night Live e Kenan e Kel, apresentará o 74ª edição do M. De acordo com o Deadline, a cerimônia ocorrerá em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 12 de setembro. Esta será sua estreia como host da premiação, embora Thompson não seja novato na função. Ele comandou a edição do ano passado do People's Choice Awards. Dessa forma, Thompson se junta a uma longa lista de membros do SNL a apresentarem o Emmy, entre os quais os veteranos Conal Bryan, Jimmy Fallon e Seth Meyers. Além disso, vale notar que ele já foi indicado ao prêmio seis vezes por suas performances no SNL e na comédia Kenan. Kel Mitchell. Diferentemente de Thompson, Mitchell não conseguiu sucesso com o público adulto, e precisou manter o foco em produções infanto-juvenis. Além de séries e animações, o ator também participou de alguns videoclipes. Mas o abuso de drogas e álcool afetou a carreira do eterno fã de refrigerante de laranja. Agora, ele se converteu ao cristianismo e se tornou um pastor. Kel tem feito aparições no reboot do humorístico Aldete, cuja versão original havia revelado ele, Thompson e Amanda Baines. Kel se converteu ao cristianismo em 2013. Ele disse que a fé em Deus o afastou de problemas envolvendo álcool, drogas, depressão e pensamentos suicidas, além de ter melhorado o relacionamento com a esposa e seus filhos. Que Deus continue cuidando dele. Meus amigos sabemos o quão é difícil pra estas pessoas a fama e pressão vividas por trás das câmeras. Ken Forey. Foi o pai de Kenan na série, o ator já era famoso, antes de aparecer na produção da Nickelodeon. Conhecido por suas participações em filmes de terror, ele segue atuando em produções tenebrosas. Seu trabalho mais recente foi no longa John Henry, 2020, com Terry Crews, de Todo Mundo Odeia o Chris. Detalhe curioso sobre quem é que ele tem seu próprio festival de horror intitulado Foray Fest. Realizado no Reino Unido, o primeiro evento ocorreu em 2007, com um segundo em outubro de 2009, e um terceiro evento em 2013. Também já atuava desde de 1976. Seu primeiro longa foi The Bingo Long, Traveling All Stars e Motor Kings, daí não parou mais. Vanessa Baden. Após o fenômeno infanto-juvenil da Nickelodeon, a intérprete da irmã de Kenan ficou 11 anos sem atuar. Seu retorno só foi acontecer em Feio, de 2011 a 2012. Depois disso, ela não participou de nenhum outro projeto de destaque. Seu papel mais recente foi na série Giants, de 2017 a 2018, na qual ela viveu Jonei. Belinda Teal Marchand. É uma ex-atriz norte-americana, conhecida por interpretar Sheryl Rockmore no seriado Kenan e Kel, da Nickelodeon. Belinda Marchand já foi casada com o jogador de futebol americano Raven Caldwell, com quem teve uma filha, Thalia Caldwell, que jogou basquete universitário na Universidade da Califórnia em Berkeley. Atualmente, ela reside em Los Angeles. Dan Frisham. Na série, Frisham vivia o dono do mercadinho em que o protagonista trabalhava. Após o fim da produção, o ator participou de alguns curtas, mas sua carreira como ator acabou em 2011. Sem muitas aparições na televisão, ele se aventurou atrás das câmeras como diretor, em três episódios da série Sun e Cat, de 2013 a 2014. Você sabia disso? Se este vídeo te trouxe algo bom, deixa seu like, compartilha com amigos e comenta aproveita e já se inscreve, para não perder os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho